Oi gente, meu nome é Katelyn e hoje eu tô aqui pra falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Halo que já está disponível lá no Paramount+. Esse vai ser o meu vídeo comentando o episódio com spoilers, então assiste primeiro o episódio pra depois você vir assistir esse vídeo aqui. E vale lembrar que aqui no canal já tem vídeo dos outros episódios e eu vou continuar fazendo semanalmente além do nosso resumão da primeira temporada que já está disponível aqui também. Bem, existia muita expectativa pra esse episódio justamente por ser o episódio que prometia mostrar o começo da queda de Ritchie e de fato é um episódio incrível que entrega muita ação, muitas cenas dramáticas, muitas cenas boas no geral. E a gente vai começar esse episódio com o John e a Pérez fugindo ali da igreja tentando chegar até a Flitcon e esse começo vai ter bastante drama principalmente através do ponto de vista da Pérez. A gente vai ver aqui que pra ela é muito difícil lidar com essa situação porque tudo estava bem e em questão de minutos tudo está pegando fogo, os seus familiares, seus amigos provavelmente já morreram e não tem mais o que fazer e enquanto o John tá focado ali na missão, né, vamos continuar, vamos seguir em frente ela simplesmente não consegue entender como que ele pode ser assim em uma situação como essa. Mas o que ela não sabe é que pra ele não é tão fácil assim como ele faz parecer ser. E a gente tem uma conversa entre os dois onde o John fala que ele tem essa capacidade de saber quando não é a hora dele de morrer ainda, o que pra Pérez é uma vantagem, mas ele diz que não porque ainda assim ele precisa ver os seus amigos, os seus companheiros de equipe morrendo mesmo que ele vá sobreviver. E gente, esse momento, esse sentimento dá o tom perfeito aí pra todo o episódio que é muito triste por ser um episódio aí de guerra. E logo os dois vão chegar em uma loja de antiguidades onde a dona da loja está lá e mesmo a Pérez insistindo pra que ela vá com eles, né, e possa fugir ali e se salvar ela não quer deixar a loja de jeito nenhum. E aqui a gente vai ver que ela vai mostrar alguns itens que são do século XX, que são da Terra, né, citando aí o nosso planeta e deixando bem claro como é incrível pra eles, né, naquele período ter itens vindos da Terra. E ela vai contar que tá há 40 anos já cuidando dessa loja e que ela não vai pra lugar nenhum, que ela vai ficar ali mesmo que o planeta seja prestes a ser destruído. E aqui a gente percebe que a temporada tem levantado esse tópico sobre você estar exatamente onde deveria estar. Se a gente for voltar no primeiro episódio da temporada, lá no santuário, quando eles estavam fazendo uma missão de evacuação naquele outro planeta, a gente tem aquela senhora lá, meio xamã, assim, e a galera que ficou com ela que não queriam deixar o planeta de maneira nenhuma porque era algo muito importante pra eles. E agora a gente vê algo parecido acontecendo com essa mulher que é a dona da loja de antiguidades, né, então ela fez isso por toda a sua vida, aquela loja é a sua vida. Então o que mais ela poderia viver sem aquela loja, sem aquela situação? Então ela vai ficar exatamente ali e o John consegue entender isso. E esse tópico volta de novo quando a gente encontra Rhys, Lewis e o Danilo, que são pegos de surpresa ali pela guerra. E o Lewis, ele é cego, né, então ele não atua mais em combate há muitos anos. Mas naquele momento ele fala que está exatamente onde ele deveria estar e que ele vai lutar mesmo que ele não esteja ali em condições plenas, né, ele vai fazer o que ele tem que fazer, afinal ele foi treinado pra isso, ele foi feito pra isso, né, basicamente. E o Danilo, em consequência, também vai atuar nessa guerra já que o seu companheiro está ali. E aí, logo depois a gente percebe que o Danilo morre, o que é algo totalmente incrível porque ele não tinha essa preparação pra estar ali e tal. E o Lewis, ao descobrir que o seu companheiro tinha morrido, ele toma a atitude aí de se sacrificar, né, pra destruir aquele inimigo ali daquele momento e salvar o restante do grupo. E, gente, essa decisão é tão rápida, é tão natural e aí volta aquele tópico, né, de você fazer exatamente o que você precisa fazer sem muita dúvida, sem pensar muito sobre isso. Então, o episódio, ele consegue ser bem dramático quando ele pega esse ponto das pessoas. Mas nem só de drama vive esse episódio. É um episódio que tem muita cena de ação, mas nunca deixando o drama de lado. E eu acho que fica uma mistura legal porque, afinal, o Rich está caindo. E o Rich é o maior e mais poderoso planeta da humanidade aqui, né, depois da Terra. Então, é uma situação que merece, sim, esse sofrimento, essa angústia. É algo, assim, impensável, sabe? Então, o episódio consegue equilibrar as emoções nesse sentido. A gente tem um episódio cheio de ação, mas também com várias partes dramáticas, mais no começo, mas mesmo depois que a gente passa do começo, a gente tem sempre o drama indo e voltando aqui. E a gente tem muitos combates corpo a corpo, o que é bem legal. E várias cenas de tiro também, né, granadas, explosões, fogo pra todo lado. E a guerra vai se intensificando, mesmo quando a gente vai passando de um cenário pra outro. Então, é um episódio bem frenético. O John, a Reese e o Vanek vão se unir ao Amirante Kiss e aos fuzileiros nesse combate contra o Covenant. E o Kiss vai revelar aqui que o Ackerson fugiu com tudo que era de mais valioso da UNSC. E com isso, a gente pode incluir as armaduras dos Spartans. Então, nesse episódio, eles vão ter que lutar sem as suas armaduras, o que é um problema, já que essas armaduras os protegem, né? A gente viu na temporada anterior que a Reese poderia ter morrido, mas ela sobreviveu graças à armadura. Então, já é um desafio aqui. E, gente, isso faz muito sentido, porque se a gente for lembrar, nos episódios anteriores, em uma das conversas que o Ackerson teve com o John, ele disse que o John deveria seguir as suas ordens, sim, porque o Master Chief é um símbolo pro povo, né? Um símbolo aí de proteção. Mas, apesar disso, o Master Chief também é apenas uma pessoa dentro da armadura. Então, o Ackerson já tinha meio que insinuado ali que poderia ser qualquer pessoa que não precisaria ser o John. E se ele levou as armaduras embora, é porque, provavelmente, ele já está planejando, né? Ter os seus novos Spartans aí no outro lugar que ele for se refugiar e deixar o John para morrer. E, assim, gente, isso me fez lembrar um tópico importante sobre a primeira temporada. Houve muita crítica negativa por parte dos fãs dos jogos pelo fato do Master Chief tirar o capacete muitas vezes, né? Como tem sido até então na série. Mas, nesse episódio, fica parecendo que ele só fazia isso nos bastidores. Que ele nunca fazia isso quando ele estava exposto, né? Por quê? Porque quando o Kiss apresenta o John para os fuzileiros, né? Ele fala, esse é o Master Chief, todo mundo fica chocado ali. Nossa, como assim ele está entre nós? Então, dá a entender que essas pessoas não conheciam o seu rosto. Porque o John já estava ali há um tempão e ninguém tinha reconhecido ele como Master Chief. Se a gente for voltar a alguns episódios também, né? Quando o Chief está lá na casa da Pérez, ninguém reconhece ele como Master Chief. Porque ele é uma figura pública, ele é muito famoso, mas ninguém reconhece o seu rosto. Então, dá a entender que ele não tira o seu capacete em qualquer situação. Que ele só tiraria nos bastidores. Não sei se faz muito sentido, porque na primeira temporada a gente tem cenas em que ele está no meio de muitos fuzileiros e sem capacete. Pode ser uma forma da segunda temporada se redimir em relação à primeira, né? Já que teve muita mudança tentando agradar mais os fãs. Mas, é isso que fica estabelecido aqui nesse episódio. Inclusive, isso reforça totalmente a ação do Akerson, né? De ter levado as armaduras, porque ele pode colocar outra pessoa debaixo do capacete, né? Então, se todo mundo soubesse quem é o Master Chief de verdade, não faria sentido, né? Porque ele não estaria ali. E agora, vamos falar sobre uma das cenas que eu mais estava esperando pra esse episódio. Que é o encontro entre a Doutora Halsey e o Sorin, né? Que começa a acontecer no episódio anterior. Gente, eu estava esperando que ele fosse tentar matá-la e seria impedido aí pelas explosões ao redor. Ou então, que eles iam ter um diálogo super ríspido, beirando um combate ali, corpo a corpo. Mas, de repente, eles seriam impedidos pela explosão. E assim, de fato, as explosões ao redor vai impedir qualquer coisa que estivesse rolando ali entre eles. Mas, eu achei que foi muito fraco essa cena. Eu esperava bem mais. O encontro entre os dois foi muito rápido. O Sorin não fez nada que justificasse aquele medo que a Halsey estava dele, né? Quando ela viu que era ele entrando ali no episódio anterior. Enfim, parece que ele ficou paralisado, sabe? A impressão que eu tenho é que ele ficou tanto tempo procurando pela Halsey e, sei lá, planejando o que ele ia fazer que, quando ele a encontrou, ele simplesmente não soube o que fazer. O que faz sentido, se for pensar, né? Todo o caos psicológico que deve ser pra ele. Porque ela, tipo, ela é uma pessoa muito importante ali na vida dele. Olha tudo que ela fez com ele e tal. É algo realmente delicado. Mas, pra mim, soa como uma oportunidade perdida. Porque o Sorin teve a sua oportunidade aí de, sabe? Do ator entregar uma grande atuação. Ter um momento super forte ali. O foco todo nele, sabe? No núcleo principal da série. Mas, parece que nada aconteceu, sabe? E assim, depois que a cela da Halsey se desliga e os dois conseguem fugir, eles partem juntos ali. Eles trocam algumas conversas meio ríspidas. Mas, o Sorin fica muito na parte de alívio cômico, né? O que, ok, é legal. Porque o episódio, ele é super tenso. Ele é super pesado. Então, o Sorin faz umas piadinhas ali que dá uma aliviada no clima. Mas, eu esperava muito mais desse encontro. Mas, uma parte importante é que, durante a fuga deles, eles vão encontrar a Cortana. Que se lembra da Halsey. E vai falar pra eles fugirem. Porque a Maquia e um Elite Covenant já estavam ali. A Halsey e o Sorin vão escapar com vida. Mas, os Covenants vão pegar a Cortana. E, ainda falando da Halsey e do Sorin, outra coisa interessante aqui é que ela demonstra muito interesse na vida dele. Ela demonstra saber tudo sobre a vida dele. Pergunta sobre o Kessler. E, uma coisa importante, é que ela revela que permitiu que ele fugisse quando ele era adolescente, né? Gente, isso muda tudo. A perspectiva do passado da sua própria vida. Então, o Sorin vai ficar meio atortuado aqui. Porque ele sempre achou que tinha feito algo milagroso. Fugido. Mas, na verdade, ele vai descobrir que ela permitiu essa fuga. Ela deixou que ele fosse embora. Outra coisa que é revelado aqui, é que ela diz que, quando ele tinha seis anos, né? E teria sido sequestrado pro Projeto Spartan 2. Na verdade, ele quis participar. Foi, assim, de vontade própria. É claro que, com seis anos, ele não teria discernimento suficiente pra escolher uma coisa dessa, né? Mas, ainda assim, ele quis. E ela deixa isso bem claro pra ele. Então, assim, não sei o que vai rolar com o personagem. Mas, a partir de agora, ele provavelmente vai estar diferente. E esse episódio foi um episódio de muitos reencontros. Como eu falei, é um episódio muito frenético, né? Então, nessa loucura toda, não dá tempo de ninguém, pelo menos, questionar o que a Halsey tá fazendo ali, já que ela tava desaparecida. E quando a Halsey e o Kess se encontram, é um momento de muita tensão. Afinal, eles têm muita roupa suja pra lavar, né? Mas, não dá tempo. Então, ele vai se limitar a apenas indicar o caminho pra que ela fuja na nave de civis. Inclusive, a Miranda é citada nesse episódio. Ao que tudo indica, ela está fora de Richie. Então, a personagem provavelmente está viva. A atriz é creditada nessa temporada, mas ela ainda não apareceu. Então, a gente não sabe ainda se a Miranda vai ser uma personagem que vai voltar e que vai ter alguma influência na temporada. E outro reencontro que quase acontece é entre o John e a Halsey, né? Gente, eles se olham aqui, mas, como eu falei, não dá tempo pra eles discutirem a problemática, a relação deles, né? O que eu acho muito legal, porque traz um senso de urgência pro episódio que faz muito sentido, né? Tem algumas séries que, em momentos assim, no meio da guerra, os personagens dão uma escapadinha e ficam ali, né, discutindo a relação, discutindo seus problemas, o que não faz sentido, porque os Covenants estão atacando a todo vapor. Então, eu fico feliz que eles não tenham gastado tempo com essa interação, mas já fica a expectativa pra quando eles tiverem um tempo de conversar nos próximos episódios quando a poeira baixar. E um reencontro muito esperado também é entre o John e a Maki. Gente, o John vai ficar chocado quando ele vê a Maki. Primeiro, porque ela tá viva, né? E segundo, porque ela tá destruindo a humanidade, tá matando milhões de pessoas aí que ele ama, enfim, tá destruindo tudo. Então, pra ele, deve ser uma bagunça muito grande na mente, porque, considerando tudo que eles viveram na primeira temporada, pode ser que ele ainda tenha sentimentos por ela, a gente não sabe ainda se a temporada vai levar isso adiante ou se a temporada vai deixar como um caso do passado e agora, tipo, não vão mais ter nada romântico, mas pode ser que tenham e deve ser muito confuso pra ele, né, já que ele tava com ela e de repente ela tá matando todo mundo, mesmo que ela tenha poupado a vida dele. E por falar em vidas poupadas ou perdidas, esse foi um episódio de muitas despedidas, nós tivemos bastante morte aqui, o que faz sentido, já que é um episódio de guerra. Eu fico até feliz, apesar de triste, sabe? Mas eu gosto que o episódio não tenha tido dó de matar os personagens, não só os figurantes. O primeiro que nos deixa aqui que eu vou comentar é o Almirante Kiss, que é um personagem muito amado, muito querido e, inclusive, ele fica aqui pra liderar a guerra, mostrando que ele não se corrompeu, assim como o restante da UNSC, da ONI. Então, assim, eu gosto da participação dele aqui. Ele tem um discurso muito bonito, que é aquele momento em que ele apresenta o John como Master Chief para os outros fuzileiros e quando ele fala, né, sobre essa estratégia de lutar o máximo que puder para salvar o máximo de vidas possíveis, mesmo sabendo que eles mesmo não iriam sobreviver. E é exatamente isso que ele morre fazendo. Ele ia se salvar decolando em uma nave junto com outros civis, mas o cabo de combustível estava preso e ele teve que descer para fazer essa desconexão manualmente. Quando ele chega lá, ele se vê cercado por vários chacais, né, que é uma das espécies ali dos Covenants e ele não tinha como fugir dali. Bom, ele vai ordenar que a Pérez vá embora com a nave, salve aquelas pessoas e ele vai explodir todo o hangar. Então, ele morre, ele mata todos os aliens que estavam ali e, gente, não vimos o corpo, né, na verdade, nem era esperado que a gente visse dado o tamanho da explosão, mas eu acredito realmente que ele morreu. Eu vi algumas pessoas teorizando, né, se é que ele não morreu, mas eu acho que ele tem que ter morrido e foi muito heróico, então é uma boa despedida. Nós temos também o Louis e o Danilo, né, que eu já comentei, que são personagens que nos deixam aqui nesse episódio. São personagens que a gente conhece há pouco tempo, mas eu já tinha gostado muito do Louis, então não deixa de ser um pouco sofrido também. E agora, vamos falar da morte mais sofrida desse episódio, que é a do Vennick, que apesar de ser um membro do Silvertinho menos destacado aqui, né, na série, o que menos tem tempo de tela, ele tem os seus momentos incríveis. Então o Vennick, ele é super engraçado, eu gosto bastante do personagem, né, então ele tem um misto muito bom de seriedade com momentos cômicos, com aquela voz super forte que combina muito aqui com o personagem, então eu fiquei bem triste de ver ele nos deixando aqui. Na batalha final do episódio, ele tenta lutar contra um Covenant com uma arma Niddler, que é uma arma nova aqui na série, só que na verdade, o outro alien vai pegar um dos fragmentos que essa arma solta e vai enfiar no seu peito e ela vai explodir, então não tinha como ele sobreviver mesmo, né, sem a sua armadura. E como uma referência do começo do episódio, onde ele tá alimentando os pombos ali na laje, né, que é uma cena bem legal, ele vai morrer olhando pro céu, né, através de um buraco aí no teto e vendo os pássaros voando, então realmente foi uma despedida aí que fecha o episódio, mas que também é bem bonitinha, né, foi feita aí de uma forma bem especial pra esse personagem. Mas eu fico triste porque eu gostaria de ter visto mais sobre ele, mas por outro lado, né, gente, é o que eu falei, eu fico feliz que alguém principal tenha morrido porque mostra que a série não tá pra brincadeira e isso faz a gente assistir com mais seriedade, ficar com medo de perder os personagens, então, enfim, é triste, mas eu achei bom também. Mas assim, gente, uma coisa que eu tenho que falar é que eu e o Paulo acertamos essas mortes do episódio, tá? Pra quem não sabe, a gente fez uma live aqui no canal na segunda-feira, a live tá salva, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês e nessa live a gente falou que esse episódio deveria ter algumas mortes, a gente fez uns palpites e nós acertamos, tá? Então quem não viu a live ainda, corre lá pra ver que a live tá muito boa. Ah, e eu tô falando aqui do Silver Team, temos que falar sobre a Kai, que não aparece nesse episódio, a Kai está desaparecida e o meu palpite aqui é que ela pode ter deixado o Rich junto com o Akerson, né? Pode ser que ele tenha levado ela contra sua vontade, mas pode ser também que ela tenha ido por vontade própria, porque no episódio passado eles estavam conversando, né, sobre o que deveria ser feito e a Kai falou pro Akerson que ela queria ser útil, que ela não queria ficar parada, ela falou não me deixa parada, deixa eu fazer o meu trabalho e no final dessa conversa ela pergunta o que eu devo fazer. Então, pode ser que ele tenha dado ordens pra ela ir com ele, né, já pensando aí no seu novo, novo time de Spartans e tendo a Kai aí junto com ele. Se for isso, o lado bom é que ela tá viva, né, então a gente deve ver a Kai no futuro, mas se não for isso, eu espero que tenha uma boa explicação pra Kai não ter aparecido nesse episódio. E, gente, esse foi um episódio muito bom, eu gostei bastante, foi um episódio que soube dosar bem a quantidade de ação, de drama, não ficou pesando demais pra nenhum dos lados, foi um episódio que conseguiu retratar o começo da queda de Rich com bastante seriedade, um episódio muito intenso, eu realmente tive uma boa experiência assistindo esse episódio. E o próximo episódio deve mostrar aí o grupo que sobrou em Rich, né, pensando aí nos próximos passos, né, porque a guerra vai continuar, eu acho que a poeira vai dar uma baixada e eles vão conseguir se reorganizar. Inclusive, a gente tem os primeiros cuidados ali do Tiff, porque ele termina o episódio ferido, mas vivo, então provavelmente a Halsey vai ajudar ali e a gente vai ter essa conversa finalmente dos dois. Enfim, o próximo episódio também deve mostrar os outros núcleos que ficaram de fora nesse episódio, como é o caso da Rubble, a gente deve ver um pouco mais daquela história da Quan, da Laera, que estavam no episódio anterior, né, e assim, gente, esse núcleo da Rubble é o núcleo mais fraco, né, vocês sabem, mas ele tem que existir aqui pra dar sequência na história, então é possível que o próximo episódio tenha essa divisão, seja um pouco mais equilibrado entre os núcleos, talvez não seja tão impactante quanto esse, né, que trouxe a parte mais intrigante da história, o melhor núcleo que nós temos na temporada, mas eu ainda espero que seja um episódio bom e cheio de revelações. Mas assim, gente, eu tô gostando muito da temporada, eu tô bem animada, a gente só viu metade da temporada, mas as minhas expectativas pro resto já estão lá em cima. Eu tô gostando mais dessa temporada do que da primeira, não só pelo avanço da história, né, as escolhas narrativas, porque a gente tá num momento muito mais interessante da história, mas também pelas escolhas visuais da série, né, a diferença no tom, a diferença na direção, a série, ela está realmente diferente, e esse episódio, visualmente, foi lindo, foi muito bom, é um episódio em que a gente consegue ver cada centavo ali que foi investido pela Paramount. Mas o que eu mais gostei, sem sombra de dúvida, é que nós estamos no quarto episódio e já tivemos muita coisa bem feita, né, muita coisa foi entregue até aqui, e isso já me anima demais, porque é comum as séries deixarem o melhor pro final e muitas vezes ter uma temporada arrastada, né, de enrolação, enrolação, e só nos últimos dois episódios entregar. Então a gente tá no quarto episódio e já teve muita entrega, então eu tô bem feliz e acho que essa segunda metade da temporada vai ser muito boa, já que a primeira metade, que geralmente não é tão boa, foi muito boa também. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você achou desse episódio, gostou ou não gostou, quer comentar alguma coisa que eu não trouxe aqui ou que eu esqueci de falar nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Gente, eu adoro ouvir as teorias de vocês, ver o que vocês acham que vai acontecer, as opiniões, e a gente vai debatendo até a semana que vem quando sair o quinto episódio da segunda temporada de Halo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like porque me ajuda muito e manda esse vídeo pra quem você conhece que também está assistindo a segunda temporada de Halo. E já se inscreve aqui no canal porque tá saindo vídeo toda semana e você não pode ficar de fora e também tá saindo alguns vídeos extras sobre Halo que você também pode gostar de acompanhar. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui, esse foi o meu vídeo de hoje e muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho